Votaremos na próxima segunda-feira a PEC do Teto. E ela está atrelada para uma votação futura na reforma da Previdência. Se nós diminuíssemos apenas 3% a taxa Selic ao longo de um ano, a economia um pouco acima de R$ 100 bilhões representaria muito mais do que o governo quer deixar de pagar, congelando o salário de servidores e mexendo nas pensões e aposentadorias. Ao nos colocar todos numa mesma situação de congelamento salarial por 20 anos, ou seja, essas categorias, entre elas nós, só teríamos de reajuste no ano seguinte o máximo da inflação do ano anterior. E o governo agora ainda tem a desfaçatez de me convidar para um jantar domingo no Palácio do Planonto. Para comemorar não sei o quê. O que ele quer é dividir irresponsabilidades. E com essa forma de governar, eu não posso concordar. Assim sendo, declaro agora o meu voto contra essa PEC, bem como da tribuna da Câmara mostrar as reais intenções desse governo com essa proposta. Se o governo não tem independência para negociar com o sistema financeiro, não pode ter prepotência para impor sua vontade junto não só aos servidores públicos, bem como aos militares da União. Nesta manhã, estive com vários ministros do governo Temer, bem como com algumas autoridades militares. Este compromisso Jair Bolsonaro e governo Temer foi aceito. Assim sendo, o meu voto nesta tarde será sim a PEC do tempo. Este compromisso Jair Bolsonaro e governo Temer foi aceito. O meu voto nesta tarde será sim a PEC do tempo. O meu voto nesta tarde será sim a PEC do tempo. O meu voto nesta tarde será sim a PEC do tempo. Obrigado.